Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei, desperdicei tanto sorriso, mesmo assim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor bateu e fez estango, e o melhor é me fechar, me fechar. E aí você veio e me deu atenção, baixou minha guarda, mexeu com emoção, se enrola o minante no meu coração, já era, já era. O amor quando chega não dá pra atender, pode até ferir, mas não quero saber, eu com esse risco se for com você, já era, já era. O amor, eu amei.